Lições que você precisa pular. Meu nome é Aécio de Oliveira, sou médico interno. Primeiro, não sofra pelo que os outros vão pensar sobre você, sobre o teu respeito. A sua opinião sobre si mesmo é a mais importante, jamais deixe de ser quem você é, para ser aceito por alguém. Dois, não se humilhe por alguém que te desprezou, seja no trabalho, amigos, enfim. Dois, seja uma pessoa boa, mas não perca tempo tentando provar isso para ninguém. Dois, o passado deve ficar no passado. Guarde somente momentos alegres e os ensinamentos e esqueça totalmente o resto. É desnecessário. Dois, se você não aprender a controlar suas emoções, elas vão controlar você. Se você gostou, me siga para mais dicas e compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Um abraço.